Música 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 Eu não quero advogado, quero redimir e fechar com você amor Nós somos bagunçados e refém desse pecado Eu não quero advogado, quero redimir e fechar com você amor Nós somos bagunçados e refém desse pecado Eu não quero advogado, quero advogado, quero redimir e fechar com você amor Eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você Dona delegacia e o policia dizem que seu caso não tem fogo Roubar o coração é a casa séria, sua sentença é viver na mesma cena que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu nem sou esse cara, você larga essa mulher e a gente vai ver a vida como tenha quiser Sem nossa satisfação da nossa relação Vou levar a luz da vida, vou batilhando o prazer Eu não quero advogado, quero redimir e fechar com você amor Nós somos bagunçados e refém desse pecado Eu não quero advogado, quero redimir e fechar com você amor Nós somos bagunçados e refém desse pecado Eu não quero advogado, quero redimir e fechar com você amor Eu não quero advogado, quero redimir e fechar com você amor Agora sim